Olá amigos meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre desenvolvimento cross mobile utilizando o Zebrain com C Sharp hoje como prometido milhares e milhares de vezes aí é o famoso vídeo do master detail page talvez esse seja o vídeo mais pedido da história do canal isso aí talvez ele perca o push notification não sei se eu contabilizar lá é bem por aí mas assim eu essa semana que eu recebi uns 45 pedidos sem sem brincadeira e só uma história curiosa essa quarta vez que eu gravo um vídeo então eu espero que não aconteça nada primeira vez eu gravei o som ficou muito ruim a segunda vez eu gravei o Mac deu pau eu perdi a terceira vez eu gravei também deu pau enfim é só deu bobagem né hoje vamos ver se essa porcaria sai porcaria não que massa DT é bem bacana então vamos ver como funciona aqui legalzinho você clica aqui ó tem uma navegação navegar para a página A B você navega preste atenção no ícone material design aqui ó voltou legalzinho né ficou bacana aqui e aqui o nosso querido iOS simulator como é que funciona ó tem navegar para a página aqui ó tô aqui olá sua página A volta ó você vem aqui volta de novo menu opa eu tenho navegação eu posso fazer nossa posso fazer muita coisa com esse tipo de estrutura que a massa DT beleza quer saber como é que faz saca só aí a beleza né pessoal vocês vão ver que é bem simples montar esse tipo de app eu acho que é uma funcionalidade bem bacana né as pessoas as pessoas estão acostumados ao Android popularizou muito isso no iPhone não é tão não é tão popular né mas é vocês vão ver que é bem simples que é desmontado primeiramente esse eu já tô com projeto criado aqui até para adiantar o que que eu fiz foi o seguinte entrei aqui file new project cross-platform Blank XAML App XAML Informs Portable e criei beleza eu tô aqui apenas com Android iOS eu devia estar com Windows 10 aqui mas meu SDK tá desconfigurado porque eu tô fazendo outros trabalhos com Windows 8.1 e algumas coisas assim Córdoba também né a nossa vida nem é feita nem sempre é feita de flores mas basicamente é você teria esse mesmo efeito no nos aplicativos do Windows 10 certo primeiro ponto aqui vamos falar o seguinte eu atualizei as minhas referências do pacote Nougat apontando já usei uniformes 2.3.3 certo aqui já abriu e tá mostrando apenas essas bibliotecas do Android para atualizar você não precisa atualizar ela aliás você nem consegue porque é rapidamente explicando o Zemani Forms ele roda ele é um frame que roda em cima do Zemani mas ele não é tá digamos que nivelado com as versões das bibliotecas de suporte do Android ele sempre tá com versões anteriores então é se você tentar atualizar qualquer uma dessas bibliotecas e vai falar que não é compatível com o Zemani Forms 2.3.3.168 que essa última versão certo primeiramente vamos lá vamos entender aqui o que que é deixa eu excluir esse html aqui que chega né não dá mais né primeiramente o Master Detail Page ele é um tipo de página quando a gente cria aqui ele já vem um Master ele já vem um content page a gente vai precisar mudar para Master Detail Page certo mudando aqui ele deu um erro porque porque no meu xml tá como content page eu só mudo aqui e mudo aqui e rapo fora esse cara aqui certo viu que ele parou de dar erro a Master Detail Page ela tem basicamente duas propriedades uma que é Master e e outra que é Detail né parece um pouco simples e óbvio e é de fato e uma coisa mais interessante ainda é que tanto Master quanto Detail recebem deixa eu mostrar aqui né para vocês eles são o que eles são um tipo de página estão vendo aí Master recebe um Page e Detail também bom então o que que a gente vai fazer eu vou criar aqui adicionar um novo item vou pegar aqui em Cross Platform From XAML Page vou colocar aqui como Master Certo? Criou aqui para mim eu vou criar aqui como Detail Ah Angela poderia colocar dentro do meu próprio arquivo XML você poderia você poderia criar aqui que você tem a Master Detail master.detail você você teria esse tipo de propriedade eu vou fazer daquele jeito porque eu acho que é o natural natural de se fazer mas o resultado no final é o mesmo né vamos tirar essa as informações aqui a primeira coisa que eu vou entender o Master ele é o meu menu lateral e o Detail é o meu conteúdo certo? então quando eu começar aqui dentro da minha main page que é o Master Detail eu vou dizer aqui ó diz ponto Master 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 vou dizer New Master diz ponto Detail igual a New olha que interessante Navigation Page e dentro de Navigation Page eu passo o Detail por que isso? porque o meu detalhe ele tem que ser navegável né para a biblioteca que funcionar isso que as vezes as pessoas talvez não entendam né você tem que colocar o detalhe o Detail né numa Navigation Page só fechar o Facebook aqui que eu estava aberto então qual que é a ideia aqui se você não colocar aquele ícone lá do hambúrguer não vai aparecer e aí você pergunta bom mas onde é que eu coloco esse ícone não primeiramente vamos importar esse ícone aqui né eu vou colocar aqui no resources eu tenho aqui no menu vou copiar e vou colocar aqui na pastinha do Android tá aqui o menuzinho fecho aqui na pastinha de resource vou colar e tá aqui o menu esse ícone aqui pessoal ele também tem que se encaixar naquela questão de densidade do arroba 2x 3x é um ícone normal como se fosse uma imagem normal e você precisa fazer aqueles tratamentos aí para não distorcer e tudo mais olha que bacana eu vou colocar aqui no Detail o título igual o detalhe eu vou colocar um background color colocar de blue certo na minha master eu vou colocar um título master eu vou colocar um background color igual a red e um icon igual a menu.png aqui tem um macete aqui pessoal que é o seguinte o title e o ícone são o título ele é obrigatório certo caso você omita o ícone se eu não tiver ícone se eu não tiver ícone aqui eu preciso ter um title certo ou eu posso ter os dois como esse caso aqui então o que a gente fez aqui basicamente na nossa main page declarou esses dois essas duas páginas aqui criou aqui detalhe detalhe e master detail e master e configurou e ó olha que bacana aqui a gente já tem o nosso app funcionando vamos ver como é que fica que maravilha né bingo nossa 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 imagem aqui quando eu clico aqui ele aparece o nosso menu vermelho clico aqui fora ele volta se eu pegar e arrastar vocês não vão talvez você não perceba mas eu tô arrastando aqui com o mouse olha que bacana ele também vem isso é muito simples de se montar né então talvez com certeza foi o vídeo mais esse push notification são os vídeos mais pedidos da história do canal assim né eu nunca entendi porque porque é bem simples de montar tá certo então a gente até aqui olha que bacana bonitão né funcionando vamos ver como que esse esse layout fica no ios então vou dar um set start a project já tô conectado aqui eu tô com o meu mac aqui do lado não tô usando o mac agora tô usando uma máquina windows uma coisa interessante agora com esse simulador você consegue fazer esse tipo de coisa né deixar um mac do lado e trabalhar no windows de uma maneira muito mais simples né testando visualmente né eu tô gravando aqui em casa tô de mudança né cara que a minha casa tá uma zona aqui e aí eu vou editar esse cara depois né show então pessoal abriu aqui né o nosso simulador do ios e como expliquei a gente já tem aqui o ícone sendo mostrado o título da nossa parte que é a do detalhe e quando eu clico aqui ele automaticamente abre isso é uma coisa interessante né então o grande segredo está justamente na parte master e detail recebem um tipo de página só que a detail ela precisa estar dentro de uma navegação certo e a partir do momento que ela tá dentro de uma navegação a gente consegue trabalhar a navegação dela dos itens que a gente pode colocar ou dentro da própria master ou dentro do próprio detail dependendo de como você vai como você vai trabalhar beleza deixa eu dar um pause aqui certo agora uma coisa interessante é o seguinte se minha navegação tá dentro dentro do detail e se eu der o main page.navigation o que que vai acontecer eu vou sair da minha pasta da minha página que é o master detail para ir para uma outra página e às vezes não é isso que você quer você quer o que você quer navegar do detalhe certo a partir do detalhe para uma outra página beleza então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui agora existem várias maneiras de resolver essa questão aí né geralmente quando você trabalha com algum tipo de frame como por exemplo o prism o prism ele já te dá algo básico quase que pronto você trabalha com um tipo de master detail e tudo mais eu vou mostrar na mão mas talvez não seja um jeito mais adequado para você que eu sempre recomendo utiliza o frame como mvvm, utiliza o prism, mvvm lite, mvvm cross, dá muito menos trabalho mas o que a gente precisa ter é o seguinte eu vou criar uma propriedade aqui do tipo master detail page certo o nome de master detail essa propriedade precisa ser estática né certo porque porque eu preciso expor essa propriedade aqui para que eu consiga navegar em alguns cenários porque quando eu tô dentro aqui do detalhe eu não tenho acesso por exemplo a se eu der eu posso aqui dentro navegar para uma outra página certo mas se eu tiver dentro da master aqui se eu mandar navegar ele vai ele tá dentro do contexto da master ele vai querer navegar a master entenderam que são duas páginas aí aí eu posso ter um problema primeiro que eu vou conseguir navegar a partir de uma página que não está dentro do container de navegação ele já me dá já vai me dar um pau certo e eu preciso de alguma forma acessar o detalhe né para poder navegar a partir do detalhe então o que a gente vai fazer aqui ó eu vou colocar app.master detail igual a diz então eu já setei aqui opa desculpa é isso é isso não tô fazendo bobagem para 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 que bobagem que eu estou fazendo aqui não é aqui é na main page né isso então diz app.master detail igual a diz então a partir do momento que eu configurei eu já deixei já deixei setado aqui dentro do meu app qual que é a minha master detail e aí eu consigo fazer alguns tipos de navegação deixa eu só fechar tudo isso aqui e focar na master vou colocar o menu nosso lendário stack layout fechei o stack layout aqui vou colocar um paging nesse cara de 20 e aqui eu vou colocar dois botões botão vou dar um x name né de botão a text igual a navegar para página a e botão b navegar para página b você fala porra mas eu poderia utilizar um bind aqui comand cara é um content page é uma página você pode fazer sim é utilizar conceito de mvvm você pode estruturar do jeito que você quiser não tem não tem nenhuma restrição por ser um master detail dentro do master detail agora do nosso projeto eu vou colocar duas páginas vou colocar uma pagininha que eu vou chamar de página a certo e eu vou colocar uma página b opa beleza na página b eu vou colocar aqui olá eu sou a página b e aqui dentro da página a eu vou colocar olá eu sou a página a certo no master eu vou pegar esses valores esses valores aqui e vou colocar aqui por exemplo botão a ponto clique igual a assim que sender e de argumento né de argumento de opa mais igual certo e aqui eu vou fazer o que eu vou dar um app ponto master detail ponto detail ponto e o navigation ponto push assim né e o a e aqui eu vou colocar como eu estou navegando né ao invés de expor essa variável também não poderia colocar um método para fazer isso sim vamos entrar aqui ó deixa eu navegar aqui eu costumo quando preciso fazer isso sem algum frame fazer isso aqui ó public public estetic task navigate master detail e eu vou explicar o motivo que eu vou fazer isso daí eu vou pegar esse cara aqui e vocês vão entender uma questão bacanuda aí né porque que é melhor fazer desse jeito aqui e o master detail claro tem que deixar assim esse cara aqui beleza então aqui ao invés de fazer tudo isso eu dou um app navigate master detail e ele já faz mais a grande navegação vamos ver se funcionando no iphone aqui e 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 beleza quando eu abri aqui eu tenho a navegação note que eu vou tocar aqui no ar opa mudou né eu sou a página a vou voltar para o detalhe aqui navegar b opa eu sou a página b e volto para o detalhe porém ainda tem um probleminha aí né porque quando eu faço esse tipo de coisa ó a minha master ainda fica aberta certo e eu não gostaria que se que ela ficasse aberta então como que eu resolvo isso eu posso vir aqui por isso que é legal a gente ter é centralizado o método de navegação aqui porque eu posso dar um app ponto master detail opa ponto master ponto is é is present é isso não não ah deixa eu lembrar o nome da variável que fechar isso aqui aqui e 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 Beleza? Na minha página de Master Detail A gente coloca esse cara Igual a falso Vamos lá de novo O que vai acontecer? Ele vai ocultar A minha A minha barra De Master Vou abrir aqui Navegar Viram só? Voltou, manda abrir, navegar Ele fecha e já navega pra cá Beleza? Qual que é a grande sacada e por que a gente tem que ter essa variável aqui? Vamos supor Que dentro aqui Eu naveguei pra página B E aqui eu preciso fazer alguma coisa Que por exemplo Selecione o menu XPTO Você clica num botão aqui E automaticamente O negócio vai abrir Aqui ele voltou, claro que ele voltou a navegação Mas eu conseguiria mandar mostrar esse cara de novo Entenderam? Então eu tenho esse controle Então conforme eu vou mexendo aqui Eu vou navegando Beleza? Vamos ver como isso funciona no Android agora Selecionar aqui a parte de Android E vamos ver como é que fica a navegação Bonitinho aqui Abriu Detalhe Navegar pra página A Olá, eu sou a página A Voltou Voltou aqui Certo? Vocês repararam o efeito que ele deu Que ele tinha a setinha Vamos aqui navegar pra página B Olha a setinha Ele fez o efeito do Material Design Pronto A gente tem uma navegação Certo? Uma navegação Master Detail De uma maneira bem simples E bem prática De utilizar Então o seu app já ganha isso De brinde Automaticamente você tem esse tipo de De navegação Com esse efeito Com essa Com essa barra aqui Automaticamente você já ganha isso Forms é legal por isso Com poucas linhas de código Você acaba Tendo um efeito muito bom Certo? Só vamos recapitular aqui Eu fiz um projeto Zemaniforms Bonitinho Certo? iOS Android Aqui no meu core No meu projeto central A minha main page Eu transformei essa minha main page Numa Master Detail page Certo? Mudei tanto o arquivo CS Quanto o XML Aqui dentro da minha Master Detail Eu tenho basicamente Duas propriedades importantes Eu tenho a Master e a Detail A Master e a Detail Elas são do tipo página Então eu posso colocar Qualquer tipo de página Certo? Eu poderia colocar aqui no Detail Uma página de abas Pode Claro que você pode É um tipo de página Que ele espera Só que no Detail Eu preciso Obrigatoriamente ser Uma navigation page Tem que estar dentro De uma navegação Certo? E aqui tem uma questão De para eu acessar As minhas propriedades Da Master e da Detail Em qualquer lugar Do meu app Eu fiz aqui Uma propriedade Na qual Dentro da minha main page Que é a Master Detail Eu seto ela Como diz Eu falo Eu sou a minha Master Detail Certo? Essa master Esse app aqui É uma propriedade É a classe inicial Fica com esse field Como Master Detail Eu criei aqui Uma navegação Certo? Para que? Para poder manipular A visibilidade Do menu lateral Então quando eu toco Quando eu navego Para algum lugar Eu escondo o menu Certo? E aí Dentro de qualquer página Como por exemplo Dentro da própria master Onde são os menus Você poderia colocar Uma list view? Pode Você pode colocar Uma list view Você poderia colocar Um label? Pode colocar um label É uma master É uma página normal É um content page Você pode fazer O que você quiser Aqui Você pode colocar Qualquer coisa aqui Eu não tentei Por exemplo Colocar Navegação Dentro da master Porque ele aceita A navegação Bom Aí fica a dica Aí Tenta colocar A navegação Dentro da master E ver o que bicho dá Eu acho que vai funcionar Normal Então dentro da master Eu tenho dois botões E aqui eu mando navegado Um app Navigate Master Detail E passo Uma página A E passo uma página B No final Nós temos Esse resultado aqui Eu venho aqui Abro bonitinho Navego Ele volta para Detail Esse detalhe Podia ser um dashboard Com um monte de Coisas interessantes Gráficos Eu clico aqui Vou para um gráfico E tal E aqui eu seguro A sessão Financeiro Vejo aqui tudo mais Volto para o gráfico Enfim Aí a ideia do app É você quem resolve Tranquilo? Entenderam aí Qual que é a sacada? Então era isso Esse é um dos vídeos Mais pedidos Vocês viram que é muito Mas muito simples Fazer uma navegação Master Detail Ou o famoso Hambúrguer menu Beleza? Pessoal se gostou Dá um like Mande comentários À medida do possível Respondo Compartilhe aí Para a gente também Para ajudar Quem está começando E espero você Até a próxima Um forte abraço Tchau 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 Tchau